Apresentando o BMW 130i, ano 2008, modelo 2009, na cor prata. Para a chave dianteira, lado direito com risco. Retrovisor lado direito com risco. Para o choque traseiro com a pintura danificada. Trama do porta-malas, ponto amassado. Para o choque dianteiro, lado esquerdo com a pintura danificada. Retro pourquoi? .. ... virei, virei...